bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente é um vídeo do game of trance the winter is common um jogo de browser tá browser game licenciado aí né para o pessoal da gt arcade nem pode melhorar com a uso né e o zoom né é o pessoal aqui que não sabe né o grande of thrones é uma série baseada no da hbo né hbo home box office trabalho na caixa em casa e o jogo passou por uma atualização pessoal esse jogo que eu ia falar sobre algumas alguns falhas erros problemas de conexão etc mas antes de começar aqui eu peço para que vocês se não for inscrito no canal ou se vocês estiverem vendo esse vídeo por qualquer outra mídia né digital aí tudo mais eu peço para que vocês vão lá no onde tem lá no no youtube coloque na pesquisa ligo do oficial e vocês já vão ver a foto de óculos eu sempre vou manter essa foto porque eu gosto dela uma foto muito legal aí mesmo o canal muda de nome mas quero tentar fazer o máximo possível pra vocês procurarem a gudu oficial e não é simplesmente o meu canal e se inscreva se você não for inscrito se você está vendo esse conteúdo porque às vezes as pessoas utilizam sim vídeos do meu canal e não não referência da onde pegou só deixa lá no site ou deixa no facebook pronto acabou beleza então ativa as notificações também aí né tem um sininho aí e já deixa o like e compartilha galera com sua guilda aí com seu whatsapp com seus grupos né de colegas amigos ou até familiares às vezes né você tem um tio ou uma tia que acaba jogando esse jogo aí porque eu sei que acontece muito então fica aí a minha dica bom galera é o que acontece teve manutenção dia 13 né até o dia 14 de madrugada né foi uma manutenção para resolver problemas no jogo porque o jogo estava caindo demais né e infelizmente vocês estão vendo que aconteceu na tela porém a atualização do jogo então modificou vários aspectos da interface propriamente dita desculpa aí é como algumas melhorias é tanto nas traduções quanto é nos objetos de construção ou na aba de pesquisas que a torre do mestre lá e tudo mais e algumas questões dos eventos tá eu vou tentar apontar que o mais rápido possível é vai ter aí o efeito sonoro e cachorro usar o fundo porque eu gosto desse efeito sempre coloco né e aqui eles colocaram um aviso muito interessante né eu vou tá tentando traduzir aqui meio que por cima não é só as empresas senhores e senhoras é o jogo dos tronos da sessão antes finalmente né saiu e fica uma questão quem vai sobreviver a batalha final do ésteros com essa questão né é será resolvido em seis episódios por favor é não perca esse momento é o seu filho final e tem cinco eventos exclusivos para o próximo caminho assiste de like né no castelo 3d no vídeo do facebook da página aonde vocês seus amigos juntos ganharão recompensas é evento 2 é diferente tipos de cupons de diamante negro estarão disponíveis para os senhores agora movam mouse para o ícone de cupons para ter mais informações entre 32 2 pacotes é finais serão disponibilizado hoje né sempre que um episódio estiver exclusivo não por que isso é o evento 4 exclusivamente um pacote de comandante da daniel estargan vai estar disponível é a obra esse pacote para só para melhorar a moral das suas tropas então é um evento que vai ter o pacote da daniel estargan em beleza é do dia 3 13 de abril até 12 de maio faça não é o envio de sou o personagem favorito e uma print screen no seu jogo no instagram no twitter né com a hashtag gt arcade e o top 10 participantes vão ganhar aí é que tiverem mil likes né é vão receber um presente pela mesa pontocom que é um gift card uma área inovador de 100 dólares né para o seu trono a equipe de irmã trans agradece né seja bem-vindo ao time né eles coloquem o game of thrones winter's come e assinatura deles bom então realmente colocar algumas coisas né aqui ó limitado comprar de uma diamante negro aqui ou seja teria uma redução aqui mas não sei eles colocaram aqui o pacote super para a senhora mas o limite é zero então aqui precisa né vamos ver que eu comprei 0 diamante né vamos ver comprei diamante negro com diamante do jogo né o cupom que é o presente deles agora eu tenho aqui ó 15 diamante nelas e o trabalho o que eu acho que não se���am e para os efeitos você poderá usar 15 black cupons é 30 black cupons seja eu comprei é com bons diamantes negro e não sei né não você poderá usar 15 black coupons é 30 black coupons ou seja eu comprei é cupons de diamante negro e não sei né não usar cupom então eu posso pegar aqui 15 limitado a um cupom a expira depois de 48 horas recupes não sei o que vai ter nesses 15 cupons aqui cara não entendi direito mas vamos confirmar não deu em nada oxe é pra usar aqui eu não entendi direito cupons utilizáveis set pelo que entendi eu acredito eles me deram cupons de desconto pra tá comprando isso daqui valor aqui de 200 mas eu não consigo fazer nada eles colocaram alguns eventos aqui eu ganhei cupons mas não funciona bom enfim me deram cupons de desconto por uma questão o mínimo ali né já aceitável o ponto que eu tenho e tal não acho que foi esse que eu entendi todo mundo ganhou aí cupons no evento mas né eu não consigo ter aí tem uns pacotes super emocionais é muito suficiente eu acho que era mais ou menos isso eles deram aí pra gente cupons desses cupons eu tenho salvo aqui alguns cupons que vão expirar sério cara eu não consigo usar nada aqui é triste eu ver eu quero usar cinco cupons ah entendi eu quero usar todos os meus cupons beleza 200 tá bom né cara eu tenho 200 cupons mas eu não posso usar é sempre 30% eu não posso usar todos os cupons eu não posso usar cara e daí não vale cara eu não posso usar o cupom então meio que bosta galera mas tudo bem eles removeram aqui também uma moeda que tinha aqui ó aqui tem a moeda da aliança aqui tinha outra moeda da arca alguma coisinha eles removeram sabe lá deus porque você já pode ver e visualizar aí que foi alterado tá algumas coisas aqui do do castelinho eu vou treinar aqui meus soldados há uma coisa bem legal que fizeram também foi isso aqui ó é uma das modificações é quando você clica em treinar você precisa arrastar se você não tiver nenhum desses você só clica em treinar aqui o jogo já calcula não precisa mais entrar aqui no maizinho usar rápido e tal e confirmar não precisa você só você agora só precisa de forte que em treinar confirmei e já tá treinando isso achei bem legal foi uma das atualizações que eles fizeram tá isso achei bem interessante a tá faltando um recurso lá e tal que vai fazer vai clicar aqui pronto e já era entendeu já funciona o ajudar poderia ser né funcionar se já é o mais rápido possível também é ser bem legal eu ia gostar bastante aqui para liberar falta ainda aqui para liberar o desbravamento é preciso liberar esse daqui ó a pesquisa galera a mesma coisa você não precisa mais clicar no maizinho só vai no aprimorar lá confirmou já era pede ajuda ali e já foi isso é bem legal isso é bem interessante é dos baús de recompensa aqui eles colocaram outra coisa bem interessante que agora mudou o layout também agora tem essa rodela eles adicionaram aqui o coraçãozinho né adicionar um baú de materiais aqui para vocês fazer né quando alcançar daqui ter sorte e colocar outros prêmios aqui eu para reiniciar o talento também deixar aqui mil diamantes na minha opinião isso daqui deveria ser dois mil diamantes seria bem melhor mas é isso os outros prêmios aqui estão com aceleradores só que ainda assim eles têm muito curar porque cara você usa muito curar quando você tá na leva mais alto né batendo e agredindo e matando os outros depois da manutenção também teve uma questão que o pessoal reclamou demais que caíram muito na questão é de level para atacar propriamente dito nos seus personagens infelizmente e realmente aconteceu muito aqui eu vou gastar porque é outra coisa que aconteceu importante também que foi atualizada é as vozes quando os personagens usam né é aqui eu já posso clicar em sair uma outra dica que eu dou pra vocês tá é vocês que vocês não precisam ver o que vai acontecer aqui se eles vão matar ou se eles vão morrer simplesmente o que acontece é que você pode clicar aqui em sair e você já vai ganhar ou já vai perder direto ah não mas você vai perder ali você vai perder qualquer jeito não eu já posso ó o pessoal já vocês escutaram que eles falaram assim né vou lá no orgulho então eles já têm vozes ali dentro da batalha ah mas eu não sabia que eu não precisava ficar esperando a batalha para simplesmente chegar e finalizar ela pois é tô falando aqui agora pra vocês não precisa vocês esperarem é a luta ali entendeu vocês simplesmente podem só fazer ela e já sair ah mas eu vou perder isso aqui não não perde no large mobile você só clica em sair e você não perde ah mas como que eu tenho certeza ó esse daqui tem uma pontuação muito baixa eu vou clicar aqui eu não preciso esperar aqui já dou um sair olha lá vitória ou seja eu nem lutei porque é programado então isso é outra coisa que já existe desde o lords mobile entendeu ah que legal não sei o que dá pra fazer isso naquelas missões da waywood não não dá então não vai tentar fazer uma coisa muito louca ali e como eu não tenho level aqui ainda né eu não consigo fazer muita coisa assim sabe porque tipo infelizmente eu não tenho level no meu castelinho vamos aqui buscar os líder rebelde que eu preciso fazer ó tem que atacar eles seis vezes mas é somatório mas deixa eu só deixar coletando aqui uma coisa que eu tenho feito o que mudou também é que eles arrumaram e também isso é uma habilidade tá eles arrumaram aqui pra prioridade alta eu tenho muito mais tropas aqui ó mas agora já tá automático isso daqui tava bugado entendeu você colocava a tua prioridade alta para ele encaixar aqui né por exemplo eu quero que a infantaria ou arqueiro que são os que mais tem recursos para coletar aqui então eles vão lá e vão né aqui na questão do exército o que que eu quero eu quero que o exército de prioridade alta que os que tem maior coleta para coletar lá entendeu ou aqui ó tá vendo aqui inverte aqui a prioridade de baixo e tudo mais e vocês veem que mesmo assim a prioridade de baixo ó pra que eu vou mandar 278 cara porque eu vou aumentar meu exército entendeu tá bugado então tem que dar e a prioridade seja alta com base e agora já quis arrumar então enfim tá belezinha ali é deixa eu vou deixa eu voltar aqui para ver o que é o próximo item é ferro então eu tô aqui querendo dia aqui uma de ferro beleza 247 aqui vocês podem ver que eu não tenho exército suficiente então o que que acontece eu sempre tiro um pouquinho de de arqueiro aqui e dou para eles atacar porque que eu tiro porque eu vou ter que mandar meu lord ele pro briga e tudo mais outra coisa que entre aspas melhorou foi alguns prêmios do efeito normal e também do evento elite mas dependendo do prêmio daqui ainda continua extremamente difícil você fazer os elite eles colocam continuando com esse prêmio aqui ó da motivação e tudo mais ó é eles reduziram ontem só tinha dois aqui não era três porque teria que sempre tá três aqui porque cara é a melhor coisa que tem um sempre um evento sempre para treinamento um evento sempre para matar bicho do mapa sempre para matar tropa e por aí vai é colocaram também esses personagens chamado aqui elite rebelde ou os rebeldes que são acampamentos que tem uma pontuação recomendados que tem uma pontuação recomendados que tem uma pontuação recomendada aqui pra vocês ir lá e atacar água do mas como que eu recupero essa tenacidade calma eu ainda não fiz eu deveria ter ido fazer mas infelizmente acontece você pode vir aqui pesquisar uma tropa de level 1 né dos rebeldes dá uma mexida no mapa aqui pra ver se vai ser muito longe aqui tá perto do meu castelo então eu posso ir lá mas tem 125 de cada um mas eu limpar aqui ó eu tenho 440 desastre você tem que ter o ideal aqui uma eu recomendo aqui que você tá pedindo mil que você tenha quatro mil algo do que a tropa ali que nem tem tropa aqui é tem um também aqui missão e pega pro level 15 a mas aqui tá pedindo 2400 o que que é o cara que você vai com seis mil ele é de pontuação recomendada opa ah é que não deu porque eu preciso matar um level 7 eu travei nessa daqui porque eu não tenho 160 mil de pontuação eu tenho lá sei lá 7 mil é arqueiro veterano aí eu fui tentar atacar aí aqui deu uma pontuação normal só que ah mas mesmo assim você colocando heróis os teus heróis vão lá e vão garantir gente não o tamanho do exército tem que cobrir esse máximo aqui ou seja eu tenho que levar 59 mil tropas pra ter um acesso um ataque efetivo então você vai ter que esperar para atacar o level 1 porque agora as tropas foram coletar sim vou ter que fazer isso entendeu aqui é minha esposa mandando mensagem pra mim mandar aqui um resgatar então isso também mudou aqui em game outra coisa que é tropa de campo ah tá atualizando ou seja não tem as tropas dos rebelde pra mim porque ainda tá atualizando não dá nem pra selecionar ah mas se aqui nesse daqui eu tiver level 18 colocando na cara cara vai ficar com maior né não tem isso então não vou poder atacar as tropas rebelde ah tá aqui ó o agitador da terra das o agitador das terras da coroa né só que eu tenho que atacar um líder rebelde de nível 2 6 vezes então que beleza né agitador da terra da coroa é um personagem que eu preciso pra fazer um item legal mas esse cara o agitador da coroa level 2 eu não gosto de atacar esses personagens porque eles vão muito sério eles vão muitas vezes aqui ó só consigo atacar 3 vezes que a energia full né eles dão esses itens que eu preciso pra fazer itens de construção se não me falha a memória vou perder um pouquinho da xp ele que precisava mas é isso eles mudaram também o layout aqui e adicionaram itens tá eu preciso fazer esses itens aqui que são os itens de construção então vou ter que atacar o agitador da terra da coroa eles colocaram aqui um conjunto novo que eu recomendo vocês já tá focando sempre nos conjuntos de pesquisa né porque a pesquisa é o que mais da pontuação então é uma coisa que a gente percebeu é que mesmo que você tenha esses acessórios aqui de pesquisa por exemplo eu não consigo fazer o outro acessório branco desse daqui lá no lords mobile a princípio você consegue sim você simplesmente só deixa aqui e pronto faz dois brancos mas eu quero fazer não sei o que o item vai bugar não a princípio não você vem aqui e faz o item antes de deixar ele verde depois que você deixar ele verde já não tem muito o que o que fazer eu já percebi meio que essa questão porque aqui ó eu não tenho nem material que precisaria para fazer um branco mas depois que eu finalizar ele fica laranja será que eu vou poder fazer um outro branco depois que tiver laranja até o momento não foi liberado isso então por isso que assim tem acessórios né que eu tô mostrando aqui pra vocês que é esses daqui de baixo a velocidade de construção desses dois aqui ó é a mesma quando ele tá no final mas eles perdem outros recursos tá porque parece que sempre vai ter esses acampamentos de rebeldes o que acontece aqui a velocidade de pesquisa 23 ó 23 ou seja sempre eu vou precisar de 3 itens de acessórios cara porque aqui no personagem tem um acessório aqui em cima outro acessório aqui e outro acessório aqui ah mas não tem a contra mão ou a defesa e não sei o que cara infelizmente não tem o que acontece então assim eu consegui fazer só um eu posso evoluir esse mesmo item aqui só que eu não consigo fazer o outro deles já lá no lords mobile eu consigo construir outro item a partir do momento que eu tenho o item do personagem que eu vou mostrar pra vocês mas isso aqui ainda não veio aqui tá o lords mobile eu posso clicar aqui nesse item posso tentar evoluir ou se eu for direto que nem eu fiz ali eu posso direto no meu ferreiro e eu escolho o que que eu quero fazer eu quero acessório então eu vou lá no meu acessório nossa aqui tem estranho nem sabia tem uns itens assim você nem vê que você tem mas que nem aqui ó que nem a faltinha na porta da fonte o oxe sumiu aqui forte ou seja eu posso vir aqui ó e fazer o item branco tá vendo pois é que aqui não tem segundo o rapaz lá que me fala cara eu já tentei ele tem um item verde ou azul e não habilita para continuar fazendo outros aqui e já no lords mobile mesmo que eu já tenha um item lá amarelo eu posso fazer outro branco posso fazer outros aqui então eu posso vir aqui claro vou ter que começar desse tal agora quando você já tem um isso daqui é o forjar de zero agora que eu já tenho um item no meu armário se eu tenho já um item aqui no meu armário e eu quero pegar esse item aqui ó eu simplesmente venho e evoluir ó ele já não tem aqui as habilidades de uma a outra ou aqui tá muito bugado né por exemplo ah eu tô vendo esse item aqui então se eu entrar aqui no meu ferreiro aqui no ferreiro o inventário esse daqui são os itens que eu tenho aqui no forjar quero fazer um item novo porque que eu não consigo aqui ele fica taxado que eu não posso fazer porque eu já possuo ele talvez se eu terminar ele laranja talvez eu consegui fazer um dele novo isso daqui ainda no jogo não foi atualizado e tá errado por quê porque isso daqui deveria ser um item da minha coleção então é que paciência não porque não tem muito que fazer porque a ideia seria eles darem um item novo aqui ó e é o que eles infelizmente não fazem eu posso até tentar comprovar com esses itens aqui que eu não vou usar ó porque eu agora que você não vai usar aqueles item que você tá fazendo ali um negócio verdinho e tal e etc eu podia tá focando na velocidade de treinamento não é ah podia tá fazendo isso daqui e dar os bônus e dar as carapaça mas eu vou usar outros sete outros itens etc tem que ficar mudando toda hora e blá 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 aqui faltou um descalice ah mas aqui vai um aqui vai dois eu não vou ter nem para repetir porque falta de dois tipos então nem vou fazer eu vou então a princípio foram isso eles deram uma arrumada um pouco no layout também dando dos personagens então aqui na questão das estruturas é aqui nos na questão mudar também um pouco o render assim deixar um pouquinho mais bonito os eventos não mudam muita coisa eles ainda deixam super difícil o jogo tá em entre aspas vejam bem entre essas um pouquinho mais fluidos só que não as raízes ainda continuam a mesma coisa para que eu faço automático pegou um pouquinho falta assim qual é de foto e deu um pouquinho de xp ali pão eu esqueci de falar alguma coisa no vídeo me notifique uma coisa que eles fizeram aqui também quando você está sem uma pesquisa e você quer utilizar na questão de aceleradores eles colocaram bom eu não tinha percebido isso mas eles colocaram aqui ó aceleração grátis e a quantidade aqui ó de itens de aceleração que você tem ó eu tenho dois dias de itens de aceleração já deixou bem resumido aqui entendeu ah mas esse esse tempo é que reduz aqui tal eles já deixaram para mostrar o tanto de bônus que eu tenho ou seja eu tenho 15 horas de bônus né ou pelo que eu entendi seria a tipo tempo total mas os itens especial seriam só itens e são esses daqui ó por exemplo então a princípio deixou até ver o item especial aqui vamos usar aqui um 5 minutos a beleza então se eles colocar também para diferenciar na pesquisa porque o da construção quando você quer acelerar a construção aqui ó não tem item especial de construção galera tem que informar e tal então realmente eles colocaram isso daqui para deixar um pouco legal e também o resumo aqui embaixo ó só que ainda tá bugado entendeu uso rápido de itens a seleção fonte color blá 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 cara que colocaram o código fonte para aparecer ali cara aqui não dá para dar um inspecionar para tirar isso mas enfim né aqui também então tipo onde você coloca no texto que eles deixaram para divulgar acontece bom aqui deve estar na mesma na mesma div né então aqui não tem nada disso isso daqui que não tinha antes na uso rápido de itens por uma hora e quarenta você vai usar acelerar uma hora e quarenta para ele pegar aquele tempo grátis por causa do seu é level do vi aqui tá isso é bem legal isso é bem interessante de ter aqui ainda não veio nenhum evento de ajuda do seu castelo eles não tiraram essa mão que fica aqui na frente ainda e na minha opinião cara super ruim super chato esse negócio chato demais as missões das alianças eles não colocaram o botãozinho mas tem um botão da lixeira aqui então para resgatar você precisa assim resgatar aqui ó você deixa o mouse vai e sai clicando vai clicando porque é meio que rápido que não dá para resgatar não tem problema pode ver que às vezes pulo ali então ah mas eu vou usar um auto clique para pegar os presentes vou resgatar e tudo mais depende né eles ainda tem que colocar alguma coisa ali que teria um ser verde para você coletar tudo com um clique só isso já tem sim no isso já tem no 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 lor diz aqui tá para você pegar presentes com uma única mão se tiver os presentes e vem aqui na aliança tem 34 presente você vem aqui ó que custa ter um bãozinho um já abri todos peguei todos presentes dele tô acabou cara dois clique a mãozinha do lado só que infelizmente a mãozinha ela pum e que ela faz ela abre a tela coisa aqui no lord mobile né acontece e no game of turns não tem aqui alguém nenhuma perdi aqui também a defesa é uma defesa super boa e são VIP aqui também tem o que eu falei para você tem os baús sempre vai ter baús os pregos são sempre diferentes tá bom então aqui vamos apagar e a mãozinha ainda continua ali no meio né essa tela aqui deles usaram aqui em cima ficou muito o pc mesmo super meio entre essas chato mas paciência né eu acho que essa mãozinha deveria aparecer aqui assim não aqui no meio da tela porque atrapalha super os botões é extremamente chato né é mudar um pouco o layout aqui as configurações da questão do sépito também né alguns desenhos assim achei bem interessante bem legal deixaram aqui é quando sobrecarrega deixaram os dragões aqui né tipo amarelado eu acho que talvez deveria ser vermelho quando você sobrecarrega que essa questão me perguntaram sobre a questão do armazém cara aumenta o armazém você vai ter proteção de pedra você vai poder proteger muito recursos é bom sempre ter o armazém o ideal com leve do seu castelo um dois leve mas isso eu vou falar depois em outros vídeos e aqui digamos supostamente como jogar o seu ok aqui o pessoal quer que para seguir por favor se mover e tal que o pessoal tá recebendo ataque mas eu só me morro se eu receber ataque então não vejo porque colocaram esse botão de resgate rápido né para você pegar que eu acabei de pegar os cinco né os prêmios que eles inserem aqui no nesse negócio aqui só que pelo que eu vi ali meio que entre aspas já né que nem tá aqui ó os cupons de desconto é um cupom de 75 diamantes e tal mas pera é só um cupom no meio que entre aspas porque eu não tenho diamantes negra só se eu for gastar aqui o que eu achei muito bizarro cara é só que aqui ainda assim os baús vip tudo mais ele aqui diz que vai reiniciar daqui 50 minutos colocar esse tempo aqui embaixo hoje eu até anteontem não tinha esse tempo aqui não nessa questão tá é não existir isso daqui então a gente ficava meio assim pensando tipo a porque que não tem porque que né que tá meio por meio estranho né isso dali mas não sei eu não faço a mesma ideia eu sei que tá assim é aqui ainda eles deveriam ter feito uma atualização melhor porque aqui diz mas tem que clicar aqui eu não tenho nenhuma recompensa para clicar e ainda fica esse símbolo deveria ser se ficou aqui coletou o símbolo entendeu mas paciência né fora isso o quartel aqui ainda não modificaram nenhum layout colocar só coisas que né whatever esse lição aqui de novo o outro tá muito estranho tá muito bugado e o que que acontece quando fica essa aqui não tem nenhuma missão entendeu sei então o que que eu faço quando acontece geralmente eu clico para atualizar a página e daí meio que funciona às vezes trava em 27 por cento aí você tem que ir lá desligar o modo em ligar o modo em de novo e daí acaba funcionando então acho que nada atualização que eu tinha para falar era só isso né eu não tenho mais aqui ficar enrolando vocês aí foi uma atualização que a princípio deu bastante coisa porém contudo entretanto muitas pessoas estão se queixando ainda com o valor das coisas tá eles também deram um código né aqui ó é o joguinho junto para vocês receberem um novo lá é o evento 4 no novo lá eles foram que mandar ali no evento né o nosso para cupons e que eles para mais informações cara não sei que eu não curti mas eles deram um monte de cupons queria que fosse de grátis cara eu queria que fosse olha só quanta coisa dele tem alta pô tem o cupom cara deveria dar para mim comprar mano tem o cupom engraçado né que eu não uso pacotes né tchum é aqui em eventos eles deram um código né que era bigger alguma coisa e daí eu resgatei de uns presentes super nada a ver mas acontece cara infelizmente acontece daí eu resgatei e ganhei uns prêmios prêmios bem bem fracos na verdade aqui não mostra né na campanha que o líder não não tá mostrando até que o líder rebelde ó eu até aqui ó quatro de seis vezes deveria ter que ter uma duas voltadas mas enfim aqui também não tem nada para pegar e ainda continua bugado o negócio então é assim é eu não tava querendo opar a questão da wayward a wayward continua a mesma coisa não mudou muito continua super difícil mas aqui você não consegue fazer aquele sair que teria aqui no comandante beleza então para finalizar o vídeo não vem alguém que tem 151k de poder ah mas dá para matar não dá não dá não dá não dá cara eu acho meio suicídio fazer essas questões de tentar matar tentar usar o contrário aqui eu acho que não vai dar certo mas vamos tentar a mesma coisa não tenho paciência para ficar esperando eles lutar perdeu e ficou eu estou com muito poderes acima nossa mesmo carinho olha só Valeremos 倍 deixa eu avaliar morruguglioso aqui bom vamos ver se vem alguém com 146k menos ficou um time mais neca Dá pra tentar Não sei se vai dar certo, mas é tudo level 29 Precípio é pra vencer Mas, né? Já vamos dar um sair daqui Ganhei, ó Então não precisa participar Mas é muito chato você não ver os personagens atacando Cara, não precisa Se você já tem uma noção do poder ali É só você arrumar Aí não precisa ficar passando por isso Bom, acho que se eu esqueci alguma coisa Vocês coloquem aí nos comentários Se faltou alguma coisa das atualizações Outra coisa também É que eles liberaram Por sete dias aqui, ó Tem um ícone chamado Ataque Grupo Rebelde Que é os eventos que eu tinha falado pra vocês Muito bom Mas eu não tenho tropa pra fazer level 7 Cara, vê esses bicho Grupo Rebelde Ainda não Cara, perdi muita tropa 20 mil de tropa Eu tenho 11 mil É, eu tenho 26 mil Mas é um risco, né? Continuar fazendo mais tropas E vamos ver se eu consigo atacar aí Pra não faltar talvez o último dia Acelerando as tropas lá Não vai ver ele não lá, né? E se escorreram aqui Agradeço por comprar o pacote Ah, pacote grátis Tá bom Aqui de novo Lembramos que você é fã do Discord Ah, isso eles colocaram também Eles colocaram o Discord especial Deram os prêmios aqui pra todo mundo Expira depois de 48 horas Legal o pacote expira Não dura pra sempre Também pede pro pessoal Curtiu o vídeo O vídeo vocês poderão Nanananana Porra Quando o vídeo receber 5 mil likes Ou for compartilhado Por mais de 4 mil todos os players Nossa Então galera Fica a dica aí também Clique E vão lá E deem like No No videozinho Vamos dar um like aqui Curtiu Né Porque assim que chegar 5 mil likes Ou 4 mil 140 compartilhamentos Tá em mil e pouco Interessante Ó Tá em mil E poucos Compartilhamento 2 mil likes Ou seja Os jogadores talvez nem Nem vejam isso daqui Mas Vamos compartilhar aqui também 3D Castelo em 3D O que que eles querem fazer aqui Ah É só a apresentação dos castelos Vamos colocar meio rápido aqui E outra No episódio ontem do Mostrou Por cima Como que era o castelo Que eles estavam No No norte lá Muito legal Posso colocar música Aqui no No videozinho Mas mostrou Essa muralha aqui Cara Dos Stark Tipo Mostrou Exatamente assim As torres e tal Mostrou o Interfall De longe Ficou muito bacana Bom A princípio é isso A gente vai ter que esperar Né Você vai receber 500 Diamantes Para 4 Vezes 1 Velocidade de treino De 30 minutos Vezes 10 De treinamento também De pesquisa E aqui ainda eles não colocaram o de construção Mas se não me falha a memória Acho que nem no Lords Mobile Tem o de construção Cara Nem aqui Deixa eu ver se eu consigo evoluir Fileira cheia Não tem o de construção É só os aceleradores É Depois de 2 anos de vez Você junta Bilhões de coisa aqui Toupando o cofre Toupando algumas coisas aqui E realmente Cara Tudo demora Tá Então se você tiver que colocar A torre de pesquisa Muralha É tudo 25 É óbvio Aí ainda não sei O quartel Não O quartel é lixo Nossa mano O quartel Cara Isso daqui E a prisão Mano É ridículo você Evoluir a prisão Porque precisa de algema E você só consegue Comprar algema Gastando Gemas Do jogo Ou seja Tipo é uma parada Que você vai ter que economizar muito Sério É muito engraçado Ah Budo Mas como que você tem 187k Cara Faz uns 3 meses Já que eu junto O gema Mas porque cara Vai chegar numa hora do jogo Vou finalizar o vídeo agora Vai chegar num momento Do Do Game of Thrones Que vocês vão parar De entrar todos os dias A não ser se vocês quiserem Ficar atacando Ou fazendo vídeo Mas vocês vão entrar uma vez E vão deixar lá Cara Vocês vão Eu uso Minhas gemas hoje Pra fazer isso daqui Pra deixar meu território Menos 7 dias sem atacar Ah mas eu vi que você fica Coletando recursos Sim Eu vou aqui no World Mobile Deixo coletando recursos De level 5 Ninguém ataca A não ser quando eu tenho Invasão De 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 outros reinos Mas eu venho aqui Cara E faço isso daqui Eu deixo aqui Faz isso daqui Cara E deixo E fica aí Por horas E horas E só vou entrar No dia seguinte Propas eu treino Porque leva 10 horas Ah mas você não pensa Em evoluir mais Cara Pensa e deixar as tropas 3, 4 Mas cara Eu não tenho paciência De jogar E ficar olhando isso daqui Porque é um jogo Que no começo Suga tua vida um pouco Mas depois Nossa Nossa Só fica Ó O cara Sondou aqui Sei lá O que ele queria Esse cara aqui Ó Tá com os itens de cash Provavelmente ele ia atacar Meu campo Ou não Então esses caras aqui São personagens Que as vezes tem que tomar cuidado Ele tem um bilhão de poder Eu tenho acho que só Sessenta e um Que é caro de poder Eu quero Que eu chego Milhões Né Mas é isso Vou ficando por aqui Então se você gostou Do evento Se você gostou Das modificações Que eles fizeram Eu acho que ainda tem Muita coisa pra melhorar Muita coisa mesmo Né Mas fora isso Eu vou me virando Por aqui Vocês não se viram por aí Alguns bugs Infelizmente sempre acontece Né E é isso Ó Ainda a missão Ainda diz que tem missão Pra fazer mais né É O que eu vou ter que upar aqui Mano Pra ganhar uma XPzinha marota Qualquer coisa né Nem sei o que eu tô upando Nesse trimestre A militar Porque eu quero pegar O desbravamento 2 Aqui pra Agilizar a marcha das tropas 30% 100% de velocidade É isso aí Vou focar nisso Porque aqui O desbravamento Já tá set Tá esperando Torre Mestre Leve-ca-tur E vamos Que vamos Aqui ainda Continua de lado Aqui que eu falei Pra vocês Eles não melhoraram Aqui ó Treinamento físico Ó Treinamento físico Cara Era só colocar assim Vida lanceiros Entendeu Vida de lanceiros Era só colocar aqui Treinamento físico De lanceiros Não precisa colocar A palavra treinamento Entendeu Não precisa cara Coloca só assim Vida De infantaria O que vocês colocaram aqui Coloca aqui Entendeu Não precisa colocar Que é o físico Que vocês vão fazer Não precisa colocar Aqui que é a arma Do exército Só coloca assim Ataque do exército Coloca isso daqui Aqui ó Não sei se eles assistem Meus vídeos Nem nada Aqui então Recrutamento Não precisa de infantaria De infantaria veterano Sabe Tipo cara Coloca assim Infantaria veterano Só Não precisa colocar Que você vai fazer O recrutamento Do negócio Não precisa Entendeu Mais paciência Faz parte Bom é isso galera Curta Compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Não sei se eu vou fazer Vídeo de alguma atualização Porque Essas atualizações Sempre tem Todo mundo já viu O que atualizou O que não viu Ah isso eu não sabia Aquilo eu sabia E etc Por aí vai Beleza Então é isso Não se esqueçam de me seguir Lá no facebook.com Barra Gudo Oficial E também lá no instagram.com Barra Gudo Oficial Também E fui